Salve salve galera, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vou estar mostrando 3 personagens para você estar jogando no Apex Legends Mobile e estar detonando as partidas Vou estar mostrando aí como funcionam as habilidades e muito mais, beleza? Então simbora para o vídeo galera! Bom pessoal, em terceiro lugar temos aí o personagem Gibraltar, que é um personagem tanque e suporta ao mesmo tempo E suas habilidades são todas defensivas e voltadas para a sobrevivência, beleza galera? E caso você escolha a tropa este personagem, você vai aguentar muito mais dano do que o normal E além da capacidade de poder proteger seus amigos durante os combates Porém rapaziada, em troca o personagem não conta aí com habilidade ofensiva não, beleza? Então rapaziada, se você é um tipo de jogador que gosta de jogar na defensiva, o personagem aí Gibraltar é o ótimo personagem para você Por conta da habilidade dele defensiva que ele tem, beleza? Então rapaziada, como você sabe, o personagem aí no Apex Legends Mobile tem 3 habilidades A tática, a passiva e a suprema, que eu vou estar comentando tudo para vocês Então galera, se você curte este tipo de vídeo, deixa aqui o likezão Se inscreva no canal, porque aqui tem vídeo diariamente aí do Apex Legends Mobile Beleza tropinha? Então agora eu vou comentar um pouco para vocês como funciona a habilidade do personagem Gibraltar Aí no Apex Legends Mobile, beleza galera? Bom galera, a habilidade tática do personagem se chama aí Domo de Proteção Consiste em que ele lança um escudo que bloqueia ataques por 15 segundos Essa habilidade é puramente defensiva, pois você vai estar protegido de tiros, né? Granada e muito mais Porém, você não pode atirar de dentro do escudo e nem receber dano de fora, tá bom? Então, ou seja, nem o inimigo consegue atirar em você e nem você consegue atirar no inimigo Beleza tropinha? Então esta é a habilidade aí do personagem no Apex Legends Mobile Beleza galera? Já a habilidade aí passiva do personagem tropinha é chamada escudo de arma Que consiste em que? Utilizar a mira e lança um escudo de arma que bloqueia disparo contra você Essa habilidade tropinha é muito útil, né? Pra quem joga aí com o Snipe Assim, os oponentes não vão conseguir, né? Retornar o dano após seu tiro inicial Então, esta é a habilidade passiva do personagem, beleza galerinha? Por fim na tropa temos a habilidade Suprema, que é chamada aí Bombadeio Defensiva Aonde ele solicita um ataque aí de morteiro em uma posição marcada, tá bom? Ou seja tropinha, o personagem lança aí um sinalizador, né? Na direção escolhida E um ciclo vermelho aparece na área, aonde vai acontecer aí a chuva de morteiro E vai cair sobre o lugar marcado, né? Levanta da poeira e causa aí dano no inimigo Beleza tropinha? Então esta é a habilidade Suprema aí do personagem Gibraltar No Apex Legends Mobile, beleza galera? E esta galera é a habilidade do personagem no Apex, tá certo? Comenta aí o que você acha da habilidade dele, que eu quero saber a opinião de vocês E agora tropinha eu vou estar mostrando o segundo personagem Que você pode estar colocando aí e estar detonando nas partidas, beleza? Então vamos lá saber qual é este personagem E em segundo, né tropa, temos a personagem aí Blood Hood Isso mesmo, é uma rastreadora do time Suas habilidades são voltadas, né? Para localizar o oponente Mostrando aí seu paradeiro atual ou aonde estava há pouco tempo, beleza? E jogando com essa personagem galera, você vai ter uma grande vantagem Pois a habilidade dela é bem útil, principalmente em lugares fechados Que ela vai conseguir mostrar para vocês aonde o inimigo está localizado Então a Blood Hood aí é uma ótima personagem E está em segundo lugar aqui no meu rank, beleza? Como os personagens que você pode estar jogando Que você vai ter uma grande vantagem aí no Apex Legends Mobile, beleza galera? E agora galerinha eu vou estar mostrando para vocês as habilidades E depois eu vou estar comentando se realmente vale a pena estar jogando com esse personagem no jogo, beleza? Bom tropinha, primeiramente eu vou estar comentando um pouco da habilidade tática Que é chamada Olho do Pai de Todos Que consiste em revelar brevemente os inimigos escondidos E também armadilha, tá bom? Então esta é a habilidade tática do personagem aí no Apex Legends Mobile Beleza galera? Já a habilidade passiva, a tropa se chama Rastreador Que consiste em que enxerga rastro deixado para trás pelos inimigos, tá bom? Esta habilidade tática revela pegadas, sangue de oponentes, cápsula de balas Também né? Armas usadas e muito mais Então esta é a habilidade aí chamada Rastreador do personagem no Apex Legends Mobile E por fim na tropa temos a habilidade suprema do personagem Que é chamada Fera da Caça Que consiste em que essa habilidade tática reforça seus sentidos Permitindo que se movam mais depressa e marquem as presas, tá bom? Esta habilidade tropa aumenta muito a velocidade de movimento Podendo ser usada de forma defensiva para fugir de combates E além de você ser capaz de chegar inimigos na fumaça e etc, tá bom galera? Então esta é a habilidade aí Suprema do personagem no Apex Legends Mobile Então é uma habilidade bem apelona que eu gosto de jogar bastante Então galera, comenta aí qual personagem vocês estão mais jogando no Apex Legends Mobile Que eu quero saber de vocês Eu estou jogando aí com o Blood Hood Porque é um personagem bem apelão que eu acho E estou me dando bem com ele E agora né tropa, vamos para o primeiro personagem Para você estar colocando como sendo um dos melhores Na minha concepção Este personagem está em primeiro lugar Como um dos melhores mesmo Porque a habilidade dele é bem apelão no jogo Beleza? Então eu vou comentar para vocês agora mesmo E em primeiro lugar tropinha temos a personagem Rafe Isso mesmo tropinha A habilidade dela é bem interessante no jogo Bom gente Esta personagem é a mais popular do jogo Suas habilidades são focadas em movimentação E também permite várias manobras evasivas E vou lembrar para vocês que na minha concepção Esta é a personagem mais difícil de eliminar E também a melhor para o seu time E as habilidades dela são bem interessantes no jogo Bem apelão né Também Para mim é a melhor personagem que está tendo no momento Que você consegue jogar agora Tem o Fade né Mas o Fade você vai ter que pagar Ou vai ter que jogar muitas partidas Para pegar os fragmentos dele e tal Vamos dizer assim Para poder pegar o personagem gratuitamente Beleza? Então até o momento você consegue Essa personagem totalmente gratuita no jogo Tá bom? Então agora eu vou estar comentando um pouco Das habilidades dela Para vocês verem como funciona Tá certo? A primeira habilidade galera Que eu vou estar comentando É a habilidade tática Chamada Adentrando no Vazio Tá bom? E esta habilidade tropinha Consiste em que Reposicione-se rapidamente Através da segurança do espaço vazio Evitando sofrer dano Então esta habilidade é bem apelão tropinha Você consegue sair né De vários confrontos Sem receber dano Então galera Esta é a habilidade tática Da personagem No Apex Legends Mobile Beleza? E agora eu vou estar comentando para vocês A habilidade passiva Dessa personagem maravilhosa no jogo A segunda habilidade tropa passiva Da personagem Se chama aí Vozes do vazio E consiste em que Você escuta uma voz Quando o perigo se aproxima Então esta habilidade da personagem É uma voz que aparece na tela Quando o inimigo mira em você E essa voz aparece Beleza? Tipo uma cara aí Como vocês estão podendo observar no vídeo Então esta é a habilidade passiva Da personagem Tá certo tropa? Já a habilidade suprema Se chama aí Fenda dimensional Que consiste em que Liga dois locais Com portais Por 60 segundos Que podem ser usados Por toda a equipe Então esta é a habilidade tropinha Onde você ganha velocidade De um portal para outro Você consegue sair rapidinho Do combate Enfim Então esta é a habilidade suprema Que é bem incrível no jogo E eu coloquei ela em primeiro lugar Tropinha Por conta dessas habilidades Que vai ajudar você demais Principalmente aí na hora do combate Você sofrer um bom dano Você pode sair rapidamente Para se curar Enfim Por isso que ela está em primeiro lugar Aqui na minha lista Tá certo tropinha? Então comenta aí o que você achou Desse vídeo Qualquer dúvida Pode estar comentando Que eu vou estar respondendo A todos vocês Tá certo? E também galera Comenta aí qual personagem Você está jogando mais No jogo Queria saber de vocês E também se você acha Que essa personagem É bem apelão No jogo Comenta aí E também compartilha Com seus amigos Eu quero saber A opinião de vocês Beleza tropinha? Então este foi o vídeo Espero que você tenha gostado Qualquer dúvida Pode estar comentando Que eu vou estar respondendo A todos vocês Então tamo junto É nóis E tchau Tchau galerinha Galerinha